Já vai duas vezes no chão, por que o senhor já está no lugar? Não, não, não queira. E agora eu sei. E agora eu sei. E agora eu sei. Eu sei. E agora eu sei. O que? Ah, isso que era tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?